Horta com amor, de segunda a domingo, uma hora e dezenove horas. Shorts curtinhos com muito carinho, pra vocês conhecerem um pouco mais. Acessem os vídeos toda manhã, bem cedinho, de segunda a sexta. Os vídeos, sete horas e trinta. Sábado e domingo, dez horas da manhã, pra vocês entenderem a minha plantação. Horta com amor, manjerona, erva poderosa. Orégano turco, manjericão para acalmar. Eu amo cebolinha, o sol batendo. Olha que belezura. Horta com amor, gratidão, gratidão. Horta com amor, gratidão, gratidão. Horta com amor. Horta com amor.